Tchau galera! E aí, beleza? Estamos aí em plena pandemia, infelizmente, todos confinados, mas eu acho que é o momento da gente passar o conteúdo, né? A gente conseguir passar informação, informação verídica das coisas, a crise tá aí na rua, mas a gente tá trabalhando do jeito que a gente pode aí, se cuidando do jeito que dá, mas sempre tentando levar aí alguma coisa interessante pra vocês que nos acompanham. É, bom, vamos lá. A Olavos é da Itália, certo? Eu vou até ler aqui, que o pessoal lá mandou uma cartinha, um cartãozinho, e eu vou ler já em português, ele mandou em inglês, mas eu já vou ler em português aqui. Então ele manda um tchau, Lineu, que nada mais é, no italiano, uma forma de saudação, serve também pra ser uma palavra para despedida, né? Então serve como olá, e aí, beleza? E também até mais, enfim. Então ele começa aqui, tchau, Lineu, obrigado por acreditar na gente, uma peça da arte italiana no Brasil, um grande abraço, Luquezio e Stefano. Stefano que foi com quem eu falei através do Instagram, então ele fez essa peça chegar aqui pra gente, pra gente falar um pouquinho pra vocês. Então é isso, pessoal. Tentar falar de uma forma rápida aqui, pra que todos entendam e seja um vídeo, um pocket vídeo aí, bem legal e bem, é, com bastante instrução, vamos dizer assim. É, a peça, ela vem da Itália, se eu não me engano, se eu não me engano não, é de Firenze, na Itália, tá? Ela é de porcelana, só um minutinho. Bom, agora, beleza. Então vamos lá. A peça é de porcelana, tá? Vale ressaltar um detalhe que é muito legal, que a cada dia que passa a gente vê menos aqui no Brasil, é que ela é feita totalmente à mão, tá? Se você entrar no Instagram da Olabou, o Guilherme vai colocar na edição ali, vamos lascar o editor. Isso, produção, vamos fuder o editor. Lá embaixo vai ter o linkzinho do Instagram deles, e lá é possível vocês acompanharem um pouquinho de como é feita essa produção. Tem foto, se eu não me engano tem alguns vídeos, tá? É uma peça que, sem nada, ela pesa por volta de 215 gramas, a gente pesou aqui, e coube então nela cerca de 20 gramas. Vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloco de uma maneira um pouquinho mais prensada, é a minha maneira de montar, não que é certo ou errada, mas é a minha maneira de montar o Roche, certo? Senti um pouco de dificuldade no momento de esticar o alumínio, mas é porque a cuba dela, do Roche, é muito larga, tá? Se você acompanhar, você vê no detalhe, ele tem até a linhazinha ali, né? A curvinha, que é pra acomodar o controlador de calor. Mas nada de muito complexo, né? Deu pra esticar numa boa, funciona. A pintura dela, dessa peça, é feita também à mão, tá? Mais uma vez, vale ressaltar isso, é muito interessante esse trabalho manual, né? Ainda mais porque vem de um país aí que não tem tanta fama de arguires e acessórios e coisa e tal, né? Desse nosso mundo todo aí. Mas é uma peça muito legal. Eu tô fumando aqui tem cerca de 20 minutos, tá? Eu tô fumando a Volker Soldier, que é a chiclete, e tomando um cafezinho aqui pra dar aquela balanceada nas papilas gustativas. E, cara, o pino central dele tem um diâmetro razoável, né? Eu acredito aí que seja do tamanho do ProRuca aí, usando como exemplo, que é o Roche oficial da gente. Então, não tem problema de fluxo, ele tem aquela antitrava, né? Aquele rasguinho pro alumínio, se caso o alumínio descer, ou se você usar o controlador, ele não tampar o fluxo, tá? O encaixe dele encaixou perfeitamente no Hoover. E acredito que... acredito não, eu tenho certeza que ele encaixaria na maioria dos arguires nacionais aí. Também importados que tem uma medida mais ou menos parecida. Talvez um detalhe que vale ressaltar, que pode dar algum problema depois de algumas sessões, né? Se você não limpar o arguire e tudo mais. Como o pescoço dele, né? A parte de baixo ali no encaixe, por dentro, ela também é pintada. Então, se escorrer um melaço ali, pode ser que... na borracha do arguire, né? Do encaixe, pode ser que ele dê uma escorregadinha e tal. Mas, cara, encaixou aqui perfeitamente, sem problema nenhum. Um outro detalhe que eu acho que é interessante passar pra vocês é a questão da cuba. Ela tem a curvatura ali na lateral, porém a parte de baixo dela é bem plana, tá? Isso pode aí mudar na questão física do calor, né? Não sou físico pra dar maiores detalhes, mas a gente tá fumando aqui, a gente vai entender melhor também. E talvez tirar até algumas dúvidas que a gente possa ter no meio desse trajeto aí. Uma outra coisa na questão da pintura e da cuba é que a borda da cuba e tudo mais tem a pintura e uma espécie de verniz, né? Uma pintura brilhante, lisa e tudo mais. A parte de baixo, né? A parte ali do chão, né? Da cuba, vamos falar assim em português, claro. Ela tem uma pintura fosca, tá? Também não sei dizer exatamente, não vou mentir aqui pra vocês, não sei dizer se isso vai influenciar na questão do calor, na questão da limpeza, porosidade da pintura, mas a gente vai também aprender um pouco mais sobre isso. No mais, galera, essa marca italiana, Olabou, ela anda aí, né? Junto, é praticamente da mesma pessoa aí, da marca Zing Xixa. Então, se vocês acompanham o nosso Instagram, vocês vão conseguir ver que a gente já foi marcado em uma série de fotos deles e foi assim que começou essa nossa história aí, que atravessou o oceano. Então é isso. Tô fumando pela primeira vez, tô dando o primeiro feedback aqui. A gente vai usar mais vezes, vai entender melhor. A gente pode falar aí, tirar dúvidas se vocês tiverem. Deixa o comentário aí, dá aquela curtida no canal. Tem dúvida? Pode mandar, a gente vai tentar responder. Se for o caso, a gente entra em contato com o pessoal da Olabouz lá na Itália e tenta tirar essa dúvida. A gente tá aqui pra aprender também. E, bom, basicamente é isso. Então, toda terça-feira, a partir das 21 horas, a gente tá sempre aí online, mesmo nessa crise da pandemia, a gente tá se cuidando pra conseguir manter essa periodicidade aí da semanal da live, tá? As 21 horas no Facebook. Tem também nosso podcast. Então, se você é aquele cara que gosta de ouvir, de ouvir uma trocação de ideia e tal, é interessante entrar lá em todos os agregadores, a gente tá lá, procura lá a resenha HBE. E, por último e não menos importante, www.tiobob.com.br Compras acima de R$150, cupom HBE10, 10% de desconto. Certo? Basicamente é isso. Dúvidas, comentários e a porra toda que vocês estiverem aí, fala com a gente. Tamo junto nessa luta, é uma luta de todos nós. E vamos lá. Vamos experimentar coisas novas que vieram de lugares que até então era desconhecido pra gente no mundo do Arguile. E vamos pra cima. Valeu, rapaziada. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.